Música É por aqui com a Maria, se está mito Checa é Chica, é Chica Uhul, uhul Wuhul Eita Eita Maria Chica, Chica Chica, Chica Chica, Chica A Rado que eu venho eu com o meu povo Música Eita Eita Chica, Chica Eita Eita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL